E se amanhã é dia de troca de comando na FAMURS, o presidente que deixa o cargo faz um balanço da gestão 2016-2017 aqui no Panorama. Luciano Pinto é o nosso entrevistado de hoje no quadro Fala Município. Ex-prefeito de Arroio do Sal por duas vezes, Luciano Pinto da Silva é hoje presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Mas na próxima quinta-feira ele encerra o mandato na FAMURS. Boa noite, presidente. Boa noite, Lisele. Tudo bem? Qual o balanço que o senhor faz da sua gestão? Eu vejo que o saldo é absolutamente positivo, porque nós desde que assumimos passamos a fazer um trabalho muito forte na nossa entidade. Além de ter essa preocupação com o encerramento dos mandatos, também daqueles novos prefeitos que iriam assumir e que assumiram. Então, nesse sentido, nós trabalhamos para minimizar os problemas ocasionados pela crise econômica no país. Negociamos a folha de pagamentos das prefeituras com o Banrisul e isso foi um incremento para as prefeituras. E também trabalhamos ainda em 2016 naquilo que entendíamos que era fundamental ali no encerramento, é que era derrubada do veto em relação aos recursos da repatriação, mas, fundamentalmente, a liberação, porque foi vetado por parte da presidente Dilma, no que tange a multa da repatriação. Eram valores significativos para os municípios. E o governo acabou pagando esses recursos no final lá do ano. Então, isso foi importante. E, neste ano, nós buscamos a aproximação com o Tribunal de Contas, estreitância das relações, que é fundamental. E o presidente Marco Peixoto está de parabéns porque ele conseguiu fazer essa leitura, porque 94, 95% do que é apontado pelo Tribunal de Contas são questões absolutamente formais. Então, não vão passar a mão se alguém tiver alguma conduta, algum desvio de conduta. Não, aí tem que realmente devolver recursos, tem que ser preso, inclusive. Mas não é o caso aqui dos prefeitos do Rio Grande do Sul, da sua grande maioria. O senhor colocou a questão da crise. Essa busca de recursos, o senhor coloca como uma principal ação nessa gestão? Foi muito importante, a busca dos recursos da repatriação, do ISS, da venda da folha. São várias alternativas. Agora mesmo, estamos assinando aí uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, para também buscar um dinheiro novo. Porque o governo federal, quando as prefeituras estão pagando suas folhas, fica com o governo do Estado também. O governo do Estado tem em torno de 3 bilhões para receber. São recursos importantes que o governo federal acaba ficando com esses recursos, cobrando a maior no momento que é feito o pagamento da folha dos servidores, seja municipais ou estadual. Muito obrigada. Eu quero agradecer.